Música Fala galera que assiste meu canal Tudo bem com vocês? Juninho aqui pra mais um vídeo Sejam todos bem-vindos Aqui ao estúdio do vlog do Juninho Nós temos estúdio, meu filho O negócio aqui tá ficando topzera Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, galera Hoje eu vou falar pra vocês Um dos motivos, né Na verdade, os principais motivos Que os brasileiros voltam para o Brasil Vem pra Portugal E volta pro Brasil, né Acaba não conseguindo ficar aqui em Portugal, beleza? Se você gostou do assunto Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal se é novo Compartilha o vídeo com os amigos E bora pro vídeo Bom, antes de começar o nosso vídeo Eu quero deixar um recado rapidão pra vocês aqui Vou deixar aqui o Instagram Da nossa advogada, que é parceira aqui do canal Se você tá pensando em vir morar em Portugal Clica aqui Entra no Instagram dela, tá bom? Vou deixar na descrição também contato, e-mail Essas coisas todas Se você tiver precisando de tirar o seu visto E chegar aqui em Portugal Da forma correta Clica lá e pede o desconto, hein Fala que veio do vlog do Juninho Pede lá o desconto Porque ela é parceira do canal, beleza? Tamo junto Bom, galera, bora lá pro vídeo Então é o seguinte São vários os motivos, né Que fazem aí as pessoas mudarem, né Tanto pra vir pra Portugal Como também pra voltar Aí pro Brasil, né São vários os motivos Mas eu quero falar aqui pra vocês Os principais motivos, né O primeiro aqui que eu vou tocar já no assunto É a questão de trabalho Nós tivemos aí o período de pandemia, né Graças a Deus isso daí já tá passando Mas nós tivemos aí um período Com um desemprego muito grande Aqui em Portugal E tem um problema, galera Porque aí no Brasil Você quando tá desempregado Você muito das vezes, né Tem o apoio da família E aqui em Portugal A maioria das vezes Isso não acontece, né Infelizmente Nós temos aí uma diferença Muito grande do euro pro real Então mesmo que uma pessoa Da sua família Queira te ajudar, né Ela tem que mandar muitos reais Pra chegar aqui poucos euros Então mesmo aí Você recebendo uma ajuda É muito complicado Então ficar sem trabalho Aqui em Portugal É por um período muito curto, né Porque se isso daí se estender muito Você não consegue mais permanecer no país Começa a faltar alimento Você não consegue pagar renda Então isso daí é um problema muito grave, né galera Ficar sem trabalho aqui em Portugal É realmente muito complicado Mas também tem a questão de clima Tem pessoas que vêm pra cá Não conseguem se adaptar Passa o ano todo Ah, é fichinha Mas só que isso daí vai dando Dois, três, quatro anos E é a mesma coisa É muito frio Depois é muito calor É muito frio Muito calor E às vezes a pessoa Vem de uma região aí Do Brasil Que não faz muito calor Ou então não faz muito frio Então fica muito complicado De acostumar com o clima Também tem uma outra questão aqui Que agrava bastante É a questão da saudade, né Você às vezes fica com muita saudade aí Dos parentes, né Dos familiares que ficaram pra trás E isso quando tá no primeiro No segundo No terceiro ano É uma coisa muito tranquila Porque é novidade pra você É vida nova Você tá vivendo em outra cultura Em outro país Tá ganhando dinheiro, né Você tá trabalhando E às vezes tá ganhando dinheiro Em outra moeda E isso daí é uma novidade pra você Você acha isso muito importante Então os anos vão passando ali Os primeiros anos vão passando E você nem nota muita diferença Mas só que ao longo aí Dos cinco, né No quinto, no sexto, no sétimo ano Aí vai pesando um pouco Aí você já começa a pensar Pô, deixei todo mundo lá pra trás Deixei meus familiares pra trás, né Deixei pai, mãe, primo, tios Eles tão lá curtindo Lá tranquilo Porque a vida no Brasil continua, galera É isso daí Você vem pra Portugal A vida no Brasil aí Continua Então os parentes Que vai pra sítio Você às vezes tá acostumado, né Em ir pra churrasco É cerveja com os amigos É churrasco É barzinho e tudo mais E quando chega aqui Tudo isso daí acaba, né Tem pessoas que conseguem sim Fazer um laço de amizade aqui, né E até conseguem ir pra barzinhos E essas coisas Mas não é aqueles seus amigos De 15 a 20, 30 anos Né, são pessoas novas Que você tá conhecendo Então isso daí É uma das coisas Que também pesa muito E faz com que muitos brasileiros Voltam pro Brasil Uma outra coisa Que acaba fazendo, né Os brasileiros também Voltar aí para o Brasil É a questão de renda Quando você tá no Brasil E mora aí com a sua mãe Com o seu pai Ou mora, né Numa casa Que você já tá vivendo ali Há muitos anos Todo mundo já te conhece E tudo mais O seu senhorio, né O dono da casa Que você mora Que você paga aí o aluguel Já te conhece há muitos anos Você é tranquilo Tá tudo em casa, né Tá tudo beleza Quando você vem pra Portugal Você às vezes tem que ficar mudando De apartamento pra apartamento Porque o senhorio Quer aumentar a renda E você não consegue pagar Você vai pro mais barato Então você fica pulando De casa em casa Você não consegue criar um laço De amizade Com praticamente ninguém, né Aqui em Portugal, galera No meu prédio mesmo Eu só conheço duas pessoas O meu prédio aqui Tem 15 apartamentos Eu só conheço duas pessoas, né Eu não conheço mais ninguém É muito diferente do Brasil Que às vezes você mora num prédio E conhece praticamente o prédio inteiro Então isso daí sim, né É um dos motivos aí Que também faz com que muitos brasileiros Vão embora Porque tem dificuldade De conseguir apartamento Ou tá sempre trocando de apartamento Ou quando vai alugar um novo apartamento A pessoa tá pedindo três calção É uma questão que é um absurdo Entendeu? Ultimamente aqui as rendas Tão ficando muito cara Então a pessoa que vive aqui Há cinco anos ou mais Que pagava 150, 200 euros De aluguel num apartamento O mesmo apartamento Ela deve tá pagando 600, 550 É nessa faixa de preço pra cima E o salário não aumentou, né Essa quantia toda Então cada vez, né Cada ano que passa Aqui em Portugal As pessoas tão comprando menos E tão tendo aí Menos qualidade de vida Um motivo que também é muito importante De falar pra vocês aqui, pessoal Pra você que está aí no Brasil, né E tá pensando em vir pra Portugal Porque às vezes não sabe, né A realidade que acontece aqui Tem pessoas que estão aqui em Portugal, né Veio pra cá como turista Permaneceu no país E já faz oito anos que vive aqui E ainda não tem documento Então isso daí É uma realidade que acontece aqui Que às vezes, né As pessoas assistem outros vídeos aí E não tá ligado aí nessa parte Há parte de documentação aqui, galera Pra você que tá pensando em vir pra cá Tá pensando em vir como turista Tenha atenção Tem pessoas, né O SEF tá com uma fila de espera muito grande As pessoas que estão sendo chamadas Nos dias de hoje São pessoas que fizeram agendamento Em 2019, 2020 E tá sendo chamada agora Então essas pessoas Tem três, quatro anos Que já estão aqui E está sem documento Sem estar legalizado no país E às vezes Quer trabalhar na sua área, né Na sua área de formação Como eu já disse aqui, né Às vezes é um motorista E depois tem dificuldade pra trazer a carteira de motorista pra cá A carteira vai vencer A pessoa vai ter que voltar no Brasil Pra renovar a carteira Pra depois vir pra cá de novo Então às vezes Esse trabalho todo, né A trabalheira toda que vai dar Faz com que a pessoa também pense, né Duas vezes E vê se realmente vale a pena Permanecer aqui no país Será que vale a pena Esse esforço todo, né Então esse também É um dos motivos Que as pessoas voltam pro Brasil Também tem a questão aqui da cultura, né galera Tem pessoas que vêm pra cá E não adaptam a cultura daqui Não existe essa Que você vai vir do Brasil E vai colocar a cultura do Brasil aqui Não funciona assim Aqui tem a cultura, né Daqui de Portugal Você é que tem que se adaptar À cultura portuguesa Não trazer o seu jeitinho brasileiro pra cá Porque não funciona Pode funcionar por um período Mas é um período curto Porque isso não existe Beleza? Então tem pessoas que chegam aqui Não adaptam, né Não se adaptam À cultura portuguesa, né Ah, as pessoas aqui são frias Acha as pessoas frias Acha as pessoas duras, né Ou, às vezes, até pensa Que as pessoas são ignorantes Com a forma que respondem, né Com a forma que conversam Porque aqui a galera É muito direta no assunto, né Quando você vai tratar Um assunto com uma pessoa Ela já te responde ali direto, né Às vezes, da forma que eu costumo dizer Que é uma forma seca É uma forma dura, né De conversar Mas é a questão de cultura, né Galera É o jeito que é aqui Não quer dizer que o pessoal daqui Seja mal educado Ou o pessoal do Brasil Seja mal educado Não tem nada a ver É questão de cultura E são culturas diferentes Então a gente sente um choque, né Quando chega aqui em Portugal A gente sente, assim, um baque E isso daí faz com que Muitas pessoas voltam pro Brasil também Um outro motivo também Que muitos brasileiros Voltam para o Brasil Nesse caso, em especial Pra você que é aposentado, né E vem pra cá com visto D7 Ou não Mas você utiliza o seu dinheiro do Brasil Pra sobreviver aqui em Portugal Pra você que não trabalha aqui em Portugal, né Que traz os seus reais Pra poder viver aqui Isso também eu tenho que falar Porque é importante, né Pra você que tá pensando em vir morar aqui É a questão do câmbio, galera E isso também é um dos motivos Que faz com que muitos brasileiros Voltam para o Brasil Porque hoje Ela pega o dinheirinho dela, né A aposentadoria Manda para Portugal E chega aqui 3 mil euros Mas mês que vem Chega 2,800 No outro mês Chega 2,500 No outro chega 2,200 Então isso daí também É um dos motivos, né Eu conheço pessoas Que tiveram que voltar para o Brasil Por causa desse motivo Que isso daqui é uma coisa muito importante Que eu tô falando pra vocês Faça o seu cálculo bonitinho Tudo direitinho Mas tenha uma mente aberta, né Pra você chegar aqui E trabalhar com alguma coisa Se você ainda tem forças, né Pra trabalhar Não importa a sua idade Mas se você consegue trabalhar Venha pra cá Arruma um trabalho de alguma coisa, né Que você vai ganhar em euros Porque aqui ganha em euros E gasta em euros Aqui nós não ficamos convertendo o dinheiro Mas nesse caso Se você traz o seu dinheiro Pra Portugal É como se você fosse um turista Todos os meses Então você nunca sabe Qual vai ser o seu rendimento certo, né E a tendência sempre É de aumentar o euro, né A tendência sempre é essa, galera Ou o euro vai aumentar Ou o real vai desvalorizar Então é muito difícil, né Da gente ver um cenário Novamente Do euro custar 3 reais, né 1 euro, 3 reais Eu acho que isso daí É uma coisa que não é impossível, né Mas é muito difícil É sempre pra mais, galera 1 euro é 5 reais É 6 reais É 7 É 10 reais Um outro motivo aqui também Não menos importante É pra você Que tá pensando em montar O seu próprio negócio, né Ah, eu não vou me preocupar com trabalho Porque quando eu chegar aí em Portugal Eu vou contratar pessoas Eu não vou trabalhar Pra outras pessoas Ok Mas só que Quando você abre o seu negócio Você também tem as suas obrigações E muitas das pessoas Montam aqui o seu próprio negócio E depois o negócio não dá certo A pessoa acaba ficando endividada, né É ficando impossível De renovar a sua residência Porque uma vez que você tem Um título de residência Aqui em Portugal Quando você vai fazer A sua renovação Você tem que levar Um contrato de trabalho E os recibos E você tem que levar Um atestado de não dívidas Das finanças, né Você não pode tá devendo Aqui as finanças É como se fosse Eu não sei como que chama Aí no Brasil agora Mas é como se o seu nome Não tivesse no SPC ou Serasa Eu acho que é assim o nome É SPC ou Serasa Quando a pessoa tá devendo Você tem que levar Um atestado Pra provar que você Não está devendo Ao SPC ou Serasa Entende? Aqui de Portugal Que é as finanças E se você tiver um comércio Que você abriu E você teve que fechar Porque não estava bom O seu negócio Não estava fluindo, né Você teve que fechar Mas ficou com uma dívida Você tem que correr pra pagar Porque se você não conseguir pagar Você não consegue renovar O seu visto E isso daí Também é um dos motivos Que fazem aí Muitas pessoas Voltarem para o Brasil Também tem um motivo aqui Que é muito importante De falar pra vocês aqui também Que é a questão Do cônjuge Não acostumar Com o país, né Às vezes você tem aí A sua esposa Vem vocês dois pra cá Você adorou o país Você amou Mas a sua esposa Não gostou E aquilo acaba Entrando até Em depressão Tem muitas pessoas aqui Que acaba ficando deprimido Porque não quer ficar aqui Não gostou Não gostou do clima A saudade é muito grande E a pessoa vai só se afundando Então às vezes O marido quer ficar Ou ao contrário Às vezes a esposa Amou o lugar também Mas o marido Só está indo pra baixo A pessoa não está gostando Não arruma trabalho Não consegue trabalho É tudo muito burocrático E a pessoa vai colocando Aquilo na cabeça Ela acaba se afundando Em uma depressão Então isso daí também É uma coisa muito séria E acontece aqui em Portugal E é um dos motivos Que também muitas pessoas Acabam voltando A ir pro Brasil Então pessoal Vai acompanhando Aqui as dicas Que eu estou dando Aqui pra vocês De forma gratuita Como eu sempre falo Aqui no meu canal Eu sempre estou falando Com vocês aqui Eu tenho uma experiência Aqui no país Porque eu moro aqui Há muito tempo Eu já passei Por várias situações Aqui Estou trazendo aqui Pra vocês No canal De forma gratuita Conheço muitas pessoas Que as vezes Tem problemas Que é parecido Com o problema De você Que está me assistindo Então continue assistindo Aqui o canal Tá bom Deixa aquele like Maroto aí pra gente Compartilhe o vídeo Com os amigos Vídeo todos os dias Aqui no canal Pra vocês Beleza Tamo sempre junto E te espero No próximo vídeo Valeu E aí Legenda Adriana Zanotto